Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Kaplan, um blindado médio muito ágil e veloz, o resultado de uma parceria bem sucedida da Turquia com a Indonésia. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar diretamente esse projeto, torne-se membro e tenha também acesso a lives e ao grupo exclusivo de WhatsApp do canal. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Quando falamos em carros de combate, pensamos logo em grandes e pesados veículos, muitas vezes com mais de 45 ou 50 toneladas, e armados com grandes e pesados canhões de 120 ou até mesmo de 125 milímetros. Esses blindados desempenham uma missão importante no campo de batalha, que é o de garantir um elevado poder de fogo e ao mesmo tempo, um bom nível de proteção para sua tripulação. Mas são veículos relativamente lentos e com um tempo de reação não tão grande. Por isso, dependendo das armas do inimigo e do tipo de terreno, pode ser preferível enviar para a linha da frente veículos blindados mais leves e ágeis. E foi com o objetivo de se criar algo desse tipo que em 2015, a Turquia e a Indonésia iniciaram o programa MMWT, sigla em inglês para Carro de Combate Moderno de Peso Médio, mais conhecido na Turquia como Kaplan MT. O primeiro protótipo funcional foi apresentado em maio de 2017 e as suas características atraíram imediatamente as atenções. O veículo pesa apenas de 32 a 35 toneladas, equipado com o motor Caterpillar C13 diesel e uma transmissão automática Ellison, o que lhe garante uma excelente relação peso-potência de 20 cavalos por tonelada. Vem equipado com um engenhoso sistema de energia auxiliar, permitindo a operação da torre sem a necessidade de se usar o motor. Tem uma velocidade máxima em estrada de pouco menos de 80 km por hora e um alcance de 450 km, com os dois protótipos tendo sido apresentados com um canhão de alma lisa de 105 mm com recarregamento automático da Cockhill, capaz de disparar uma ampla variedade de munições de 105 mm no padrão Daltan. É um veículo também muito compacto, com um comprimento de menos de 7 metros, uma largura de 3,3 metros e uma altura de menos de 2,5 metros. Com a sua tripulação de 3 membros, confortavelmente instalados no seu interior climatizado. Mas apesar de leve e compacto, tem um excelente nível de proteção, com a sua blindagem básica alcançando o nível 4 no padrão Stanag 4569, o que significa que resiste a disparos de munição calibre 14.5 mm a 200 metros de distância, bem como a detonações de minas e engenhos explosivos improvisados com até 10 kg. Mas o Kaplan vem preparado para receber um kit extra de blindagem capaz de elevar o nível para 5, o que se traduz na proteção contra disparos de canhão de 25 mm a 500 metros de distância e fragmentos de obus de 155 mm a 25 metros de distância. Mas especificamente a nível frontal, o Kaplan pode resistir a impactos diretos de munição de 30 mm, o que já o coloca quase no nível 6. O seu assoalho é em V, o que ajuda a dissipar melhor detonações vindas do solo, impedindo que todo o impacto de uma explosão seja transmitida diretamente para a tripulação. Pode receber todos os principais tipos de sensores, como câmeras de alta resolução, inclusive no espectro do infravermelho, e sistemas que detectam miras laser muito usadas na orientação de mísseis antitanque. Foi pensado desde o início para ser flexível, até porque o projeto é multinacional, o que se traduz num veículo capaz de receber sensores e sistemas de controle de tiro e de navegação personalizados. A Indonésia já sinalizou a sua intenção de adquirir um primeiro lote de pelo menos 44 veículos, mas outros países como Bangladesh, o Brunei e as Filipinas também demonstram interesse, com os turcos informando que a fase de produção em massa já começou, com a perspectiva de que até 400 possam ser produzidos e entregues nos próximos anos. A loja do canal está cheia de novidades fantásticas. Todos os meses encontrarão novas camisetas, canecas, pôsters, miniaturas e estampas incríveis, tudo de excelente qualidade e a preços especiais. Aproveite as promoções e, de quebra, você estará ajudando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 Legenda Adriana Zanotto